Olá pessoal, eu sou Cláudia Maria, professora de tricô e crochê do time da Círculo. Na nossa aula de hoje, eu vou fugir um pouquinho da moda, do nosso foco da moda que a gente está acostumado a fazer. Eu vou fazer, olha, essa linda almofada com o fio nórdico da Círculo. Continua no tricô, não vamos fugir do tricô e é uma almofada super fácil de fazer que vocês vão tirar de letra. O passo a passo está no meu canal, é só entrar lá. Se você gostou, deixa um joinha e aproveita e se inscreva no canal, assim você não vai perder nenhum vídeo do que eu estarei postando. E agora, para dar início à nossa aula, vamos primeiro conferir a lista de materiais. Para fazer essa almofada, eu vou utilizar 3 novelos do fio nórdico da Círculo, na cor 886, agulha para tricô da Círculo número 16, agulha para trança, agulha de tapeceiro, 3 botões de madeira e a tesoura. Eu vou iniciar essa almofada colocando 26 pontos na agulha. Olha, dessa maneira, vou colocar os 26 pontos. Olha, os pontos já estão na agulha, agora nós vamos dividir esses pontos. Então, eu vou trabalhar, olha, um ponto de borda, que eu faço em tricô. Agora, ó, nesses dois pontos, eu vou fazer um ponto espiga, que seria, olha, dois tricôs, um, dois. Aí, para ele se tornar o ponto espiga, eu devolvo, olha, os dois pontos para a agulha da mão esquerda. Passo o fio lá atrás e volto os dois pontos para a agulha da mão direita, tá? Agora, eu sigo, ó, o fio para frente, dois tricôs. Quatro pontos meia, que é onde eu vou fazer a trança. Então, quatro meia. Dois, três, quatro. Agora, eu vou repetir. Dois tricôs, quatro meia. Dois tricôs, quatro meia. Porque nós vamos fazer três tranças. Então, quando estiver chegando lá no final, eu já mostro para vocês como nós vamos fazer outro ponto espiga lá no final. Então, eu aqui, eu fiz os quatro meia e continuo. Dois tricôs, quatro meia. Olha, eu tenho aqui, ó, para finalizar, cinco pontos. Então, aqui, os últimos pontos foram os quatro meia. Então, agora, eu vou fazer dois pontos tricô. E mais dois pontos do espiga, que vamos fazer, olha, dois tricôs. Olha, devolvo os dois pontos para a agulha da mão esquerda. Volto o fio lá atrás. Trago os dois pontos para a agulha direita. Trago o fio na minha frente e faço o último ponto de borda. Vou virar o trabalho. E essa carreira, nós vamos voltar acompanhando os pontos. Então, eu vou fazer, olha, o ponto de borda, que é tricô. Dois tricôs. Aqui, dois meia. Quatro tricôs. Dois meia. Então, eu vou acompanhar os pontos. Então, vamos lá, olha. O ponto de borda, dois tricôs. Agora, olha, dois pontos meia. Que, na verdade, ele vai ficar tricô do lado direito. E os quatro pontos tricô, que ele é meia do outro lado. Então, agora, essa carreira, toda a carreira do lado avesso, eu acompanho os pontos. Olha, finalizei a carreira do avesso. Agora, eu estou novamente do lado direito e vou repetir a primeira carreira. Então, eu vou repetir tudo igual a primeira carreira. Volto o avesso acompanhando os pontos. Vou fazer essas duas carreiras e já volto com vocês. Olha, eu já fiz quatro carreiras. Agora, eu estou na quinta carreira. Então, nós vamos iniciar tudo igual. E vamos fazer a trança. Vamos cruzar essa trança. Então, eu vou fazer, olha, o pontinho de borda. Que é um tricô. Mais dois tricôs do ponto espiga. Devolve, passo o fio lá atrás. Trago o fio pra frente. Dois tricôs. Agora, vamos fazer a trança. Eu vou tirar, olha, dois pontinhos na agulha auxiliar. E vou deixar atrás do trabalho. E vou fazer dois pontos meia. Deixa eu acertar aqui o pontinho. Dois pontinhos meia. Um, dois. E agora, eu vou trabalhar os dois pontinhos da agulha auxiliar. Também em pontos meia. Um, dois. Agora, eu sigo. Dois tricôs. Novamente, a outra trança. Tiro, olha, dois pontinhos na agulha. Deixo lá atrás. E faço dois pontos meia. Um. Dois. E os dois pontinhos da agulha auxiliar. Então, nós estamos cruzando a trança dessa maneira, olha. Mostrar pra vocês como a trança, olha, já vai dando esse torção nos pontos. Vou até o final da carreira, ainda tenho mais uma trança. Olha, finalizei essa carreira. Fiz as trança e o ponto espiga, olha, ele vai ficando bem mais saliente. Agora, eu vou virar o trabalho e vou repetir. Volto acompanhando os pontos. Já voltei, olha, o avesso. Estou do lado direito. E agora, nós vamos voltar na primeira carreira. Eu vou fazer mais quatro carreiras e cruzo novamente a trança. E assim, nós vamos repetindo até 80 centímetros, tá? Então, agora, vai ser só carreiras repetidas. Volto na primeira, cruzo a trança, volto na primeira. E assim, a gente segue por 80 centímetros, tá? Eu vou dar adiantada e já volto com vocês. Olha, meninas, eu já fiz os 80 centímetros. Quero mostrar pra vocês como ficou bem bacana, olha, esses pontos nesse fio, tá? Agora, nós vamos arrematar todos os pontos pra gente montar a almofada. Eu vou arrematar fazendo os pontos e arrematando. Só que eu vou fazendo os pontos da maneira que eles se apresentam, tá? Então, eu vou acompanhando os pontos. Então, eu vou fazer, olha, dois tricôs... E tiro um ponto. Procura não apertar muito pra ele não repuxar aqui o arremate. Mais um tricô... Tiro o ponto. Aqui eu tenho, olha, dois tricôs, faço os dois tricôs, olha, faço um e arremato. Faço mais um, arremato. Agora, eu tenho, olha, os quatro pontos da trança. Então, eu faço um ponto meia, tiro. Mais um ponto meia e tiro. E assim, nós vamos até finalizar todos os pontos. Olha, arrematei todos os pontos e finalizo no último. E essa sobra de fio, eu vou pegar uma agulha de tapeçaria pra gente costurar, olha. Eu vou dobrar a almofada ao meio. Olha que ela vai ficar um quadrado. E vamos costurar a lateral. Olha, uma agulha bem grossa de tapeçaria, porque ela tem, assim, ó, o orifício bem largo pra poder o próprio fio que eu teci a almofada passar dentro, olha. E vamos na lateral. Eu vou de um lado e venho do outro. Procura pegar, olha, o fio todo pra que ele corra, olha, direitinho. Pra não enroscar na hora que você passa a agulha. Então, você pega, olha, esse ponto tricô de um lado, vem desse lado, pega também o ponto tricô. Que aí vai fazer essa união que você nem vai perceber a costura. Tá vendo como ele corre fácil? Por quê? Eu tô pegando o fio todo e não tô pegando na trama, entrando dentro da trama, olha. Pega todo o fio, que aí ele corre. E olha, fica certinho a costura. Então, eu vou costurar os dois lados, quer dizer, as duas laterais da almofada e já volto com vocês. Olha, já costurei essa lateral e cheguei aqui, olha, no final. Então, eu vou passar, olha, a agulha lá pro lado avesso. E vou arrematar aqui na trama, olha. Então, eu vou dar aquele nozinho de costura mesmo, olha. Umas duas vezes. E agora, olha, como esse fio, ele abre ao meio, olha, ele é bem torcido. Então, eu vou tirar, olha, um fio da agulha. Vou distorcer ele. Vou passar, olha, agulha por entre a trama. E vou dar um nozinho. Pra que fique bem firme essa costura, olha. Agora, eu posso cortar o fio. Agora, eu vou costurar o outro lado. Olha, costurei as duas laterais e ficou essa abertura, olha. Como eu vou colocar botões, então, eu vou fechar, olha, aqui no início. E deixar uma abertura só das tranças, só das três tranças, tá? Então, eu vou costurar somente um pedacinho aqui, olha. Da mesma maneira que nós costuramos as laterais. Venho de um lado e do outro. Olha, eu fechei aqui um pedacinho só da abertura. Agora, eu vou fechar desse lado também, olha. Vou prender o fio e vou fechar, deixar uma abertura, olha, menor, tá? Olha, ficou uma abertura aqui, ó, menor. Já finalizei as duas costuras. Agora, olha, com uma linha de costura normal, eu vou costurar, olha, os três botões em cima das tranças, olha. Dois, três. Vou pregar assim, ó, dessa maneira, porque depois dessa outra parte, a gente abotou aqui, ó, tá? Eu nem fiz casinha, porque o botão, ele passa, olha, pela trama do tricô. Fácil, fácil, tá? Então, é só agora prender os três botões. Já preguei, olha, os três botões. Agora, vamos colocar, olha, a almofada. Então, a almofada, você pode pegar o que você já tem, olha, trocar o forro. Aí, ela vai entrar, olha, facilmente por esse espaço, essa abertura que deixamos aqui, ó. Aí, você coloca a almofada, encaixa bem direitinho os cantos. E aí, olha, você fecha. Procura na mesma direção da trança e abotoa. Aí, facilita pra você tirar, pra você poder lavar o forro. A capa da almofada, olha. A nossa almofada ficou pronta. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia. E até o nosso próximo vídeo. E aí, vamos lá. Obrigado.